Olha, gente, aqui está a orquestra de violeiro de Cristalina e vem aí na luta, vai fazer 16 anos que a orquestra de violeiro está aí cantando por esse Brasil lá fora. Graças a Deus, é onde a orquestra de violeiro passa. Estamos muito bem recebidos a todos que assistem a orquestra de violeiro, todo mundo, toda a vida gostou. Então, agora, eu vou apresentar aqui a nossa turma aqui, do aquestra de violeiro. Vou começar aqui do nosso amigo Zemar do Baixo. Aí vem aqui o Agostinho, do violão, voz. E aqui está o Leonardo também, voz. E aqui também está o Agredo, violão, voz. E aqui, na minha esquerda, está o Wills, que é o companheiro meu da sanfona. E aqui está o Nivaldo, violão e voz também, sabe? Ali está o Mauri, violão e voz também. E ali está o Valdir, que é o que coordena o nosso som, essas coisas. E também canta junto com a orquestra de violeiro. Quando sobe o espaço, que ele não está cuidando do som, ele está cantando também juntamente conosco. E é o seguinte, olha, gente, quem está nos assistindo nesse momento, a gente agradece muito a vocês, que estão aí do outro lado nos assistindo. É o seguinte, tem uma música, que essa música é o seguinte, ela foi gravada pela dupla Topazito e Topazinho, que é o meu irmão, que já é falecido. É a composição da Clara de Arcis, que foi a compositora dessa letra. Então, a música que a gente executa muito nos nossos shows, que chama-se Homenagem à Cristalina. Segura, moçada. Homenagem à Cristalina Homenagem à Cristalina E a cidade é pequena, mas tem lugar encantado, Tem a praia das lais e a caixueira do arrojado, A pedra, chapéu de sol, Exibe suas belezas, Com a sua forma bonita, A pedra foi esculpida pelas mãos da natureza. É um pedacinho de goiás que está sendo exibida, Está a minha melodia, Está a minha melodia, Na canção por mim escrita, É terra de gente boa, E muita mulher bonita, A cidade é cristalina, É uma cidade reivindida, A nossa terra querida, A nossa terra querida. O que me adianta viver na cidade, Se a felicidade não me acompanhar, Adeus, Paulistinha, Do meu coração, Lá pro meu sertão, E eu quero voltar. Vira as marulada, Quando as passaradas, A pedra ou morada, Começa a cantar, Com satisfação, A rei e o burrão, Porta do estradão, Sai a galopar, E vou escutando, O gado merrando, Sareá cantando, Do jeito de bar. Por nossa senhora, Meu sertão querido, Viva rependido, Por ter te deixado, Essa nova vida, Aqui na cidade, E tanta saudade, Eu tenho chorado, Aqui tem alguém, Diz que me quer bem, Mas não me convém, Eu tenho pensado, Eu digo com pena, Mas esta morena, Não sabe o sistema, Que eu fui criado, Tô aqui cantando, Milões escutando, Alguém está chorando, Com rádio ligado. Que saudade imensa, Do canto e do mato, Do nosso regato, Que importa as campinas, Ao domingo, E a faixa de cangô, Na linda lagoa, De a vasta linda, Que doce lembrança, Daquelas festas, Onde tinha dança, E lindas meninas, Eu vivo hoje em dia, Sem ter alegria, O mundo julgueia, Mas também sim, Estou contareado, Mas não derrotado, Eu sou bem-viado, Pelas mãos de gica, Na minha mãesia, Já te lembra bem, Eu já me cansei, De tanto sofrer, Esta madrugada, Estarei de partir, Na terra querida, Que me viu nascer, A osso sonhando, O malo cantando, O iambu piando, O lua escurecer, A lua frateada, Na igreja estranha, A relma moiada, Desde o anoite cedo, É preciso ir, Cadê tudo ali, Foi lá que nasci, Daquelas festas, E me deixou amarrar, E me deixou amarrar, E me deixou amarrar, Deixei a linda, Pequena, Por Deus, Com pressos, Estou somado, Mudei o jeito de ser, Bebido pra esquecer, Sessenta dias apaixonado, Dois meses juntinho dela, Eternamente será um lembrado, É traço da minha vida, Lembrança do meu passado, E a malha eu esquecerei, A imagem dela, Do anjo amado, Dois meses passaram logo, É no corpo que eu apoco, Sessenta dias apaixonado, Se alguém tá lembrado, Se eu sinto o peito despedaçado, O branco rola depressa, Em meu rosto já pensado, E a malha eu esquecida, E a malha eu esquecida, E a parecida do camoado, Deixei a minha querida, Deixei minha própria vida, Sessenta dias apaixonado, Deixei a minha querida, Deixei minha própria vida, Descei que eu até me apaixonado, E a malha eu espero, Corrida à toa, tô achando tão demais Coração tá parecendo a capital de Goiás Cheiro de mulher bonita, flora morena no lar Coração calma no peito desse jeito, cheiro de mar Arruma tudo, vejo mal, vejo nada Eu tô indo pra amanhã, amanhã de madrugada Arruma tudo, vejo mal, vejo nada Eu tô indo pra amanhã, amanhã de madrugada Mulher bonita sempre perde a cabeça Ai não quero me casar, por incrível que pareça Quero continuar assim, sem compromisso com ninguém Um amigo diz pra mim, papai, oi, meu bem Arruma tudo, vejo e não esquece nada Eu tô indo pra amanhã, amanhã de madrugada Arruma tudo, vejo e não esquece nada Eu tô indo pra amanhã, amanhã de madrugada Tem gente que se apaixona, fica louca e casa cedo A paixão não faz com ninguém, mas casa tem que me dá medo Do jeito que eu tô vivendo, eu estou feliz demais Coração fortalecendo, a capital de banhada Arruma tudo, vejo e não esquece nada Eu tô indo pra amanhã, amanhã de madrugada Arruma tudo, vejo e não esquece nada Eu tô indo pra amanhã, amanhã de madrugada Meu coração tá pesado Com uma flor que murcha e cai Pesado pelo desprezo Que o amor cangones faz Deixando a triste lembrança Adeus para nunca mais Moreninha linda Moreninha linda do meu bem querido Existe a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querido Existe a saudade longe de você Eu tenho meu canarim Que canto por ter triste lembrança Eu canto por ter tristeza Canaio por padecer Com saudade da floresta Deu saudade de você Moreninha linda do meu bem querido Existe a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querido Existe a saudade longe de você O amor nasceu sozinho Não precisa ir do outro andar A paixão nasceu no peito Falsidade do meu bem querido Você nasceu para outro Eu nasci pra te amar Moreninha linda do meu bem querido Existe a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querido Existe a saudade longe de você Música Alô moçada, a Briana está chegando Estou sempre me adianto e eu não tenho paradeio Estou nascido num grande estado que mata Não tem nada que domina o coração desde o filme Meu Brasil de nossa chuva eu já andei No lugar onde eu passei eu fiz uma confusão Ouvi eu ler o medo com a vida contar Se alguém quiser brincar, pode vir com todos os mãos Um dia desse eu cheguei numa testança de cara Entrei na dança e as mãos não há injeção Quando eu dançava todo mundo eu encorrava Só pra ver se eu encontrava a cora de um valentão Fui pra trás, me deixava bem armado Vinha vindo pra meu lado querendo me agarrar Eu aganchei, logo dei uma rasteira De odeio e na poeira e continuei dançar E é assim, minha gente, que eu passo no lugar por onde eu passo e quero ver alguém passar Meu inimigo não anda no meu caminho, porque ele tem destino e alguém pode espinhar Sou mineiro e meu nome é Parada Pura Tô escutando aqui as curas, o pior que o avião É uma pesquisa, o pior que o avião é Parada Pura É uma pesquisa, o pior que o avião é Parada Pura Vem vindo pra mim, vindo pra mim, vindo pra mim, vindo pra mim, vindo pra mim Eu não posso demorar Eu sou mineiro, sou caboclo e veterinente E o meu pai era valente, também gosto do azar Eu sou filho de um pau de Parada Pura Que só anda em noite escura, é osso duro de roer E agora minha gente abre a ala Vou fazer chuva de bala, meia dúzia vai morrer Aonde eu chego dessa vez com o avião Juro que não há chuva e minha orelha logo esteja Então eu ponho meu trinta pra restaurar Digo, todos vão tomar uma trininha com firmeza E por a causa de retença de bebê Eu saio de fome, saio de perdedor e me saio de cadeia Tá em diante, não lembra ninguém Pessoa de homem e mulher misturado na poeira Eu sou mineiro, lá do oeste Nem o tempo me domina, nem o tempo me domina Me chamam que é lá do pé O dia desse estou aqui pra camarada Só na base da penada, contra pé e pelepê Eu já fiz estrela, troca de lugar Fiz a lua apagar e o sol virar balão E tudo isso mastiquei embaraçado Pois agora estou trancado na grade de uma tesoura Eu já fiz o p Nasci em Goiá, ainda em Jatai No meu grande escalo eu nunca saí Meu lindo planalto eu já percorri Encontrei com a cura, a miséria eu não vi Vem querendo o rio, aonde aprendi Pra cantar sereno, cura de louquim Com meus companheiros eu estou aqui Pra cantar por causa de tudo que aprendi Perdi a esperança e eu digo a verdade Saí de rio meu e com felicidade E a Santa Helena, terra da bondade Lá em Goiá toda eu fiz a risada Política, né? O que tem gastar vontade E de Panamá eu fui a dinar E de Piracanjuba eu deixei saudade Peguei pra morrer o mar e da cidade Linda e parceria é uma joia fria Linda e parceria é uma joia fria Lá em São Luís tem velhas meninas E coroa na cor, prazer me morrer E eu saí pra céu e depois pra partir Prazer em Coriúma também, cristalí E de Andronândia eu fui a porta ali Fui a caudas novas pela nele sim Lá em Coriúma também, cristalí Cidade de Anato eu gostei demais Lá em Cartalão é terra dos meus pais Formosa e silvânia, funicose e vai O meu Góias velha eu não esqueço mais Pra que tal a filha dos tempos atrás Hoje é Goiânia, flor das capitais Ordem e promessa o Brasil já nos traz Coração da Pátria está em Goiânia Coração da Pátria está em Goiânia Hoje eu vou na sua casa Me espera no portão Coração desarmado A me tem de solidão Juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguento esta saudade Este amor vai me matar Estou pensando em você Estou pensando em o que voar Estarei no volar bonito Na escuridão da noite Nem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo O braço de outra pessoa E se não briga comigo E você é uma peidora E se não briga comigo Que você é uma feitora Música Juro que me abre fingir Faltava você em pé do mar Não aguenta esta saudade Este amor vai me levar Sou passarinho que voa Querendo voltar comigo Na escuridão da noite Nem longe do teu carinho Eu já procurei abrigo Os braços de outra pessoa E se não brigar comigo Que você é uma feitora E se não brigar comigo Que você é uma feitora Olha gente Esse modão Eu quero dedicar Para todos que estão nos assistindo Nesse momento A orquestra de violeiro A orquestra de violeiro A orquestra de violeiro É um motivo de muita satisfação Estar aqui Cantando para esse público Que está Por esse mundão afora aí Vendo a gente cantar aqui Nesse momento Isso é um prazer Um prazer grande Da orquestra de violeiro Ter esse prazer De cantar Para um público Maravilhoso Que estiver Nos assistindo Nesse momento Um abração Da orquestra de violeiro Esse modão Que nós vamos cantar Agora gente Essa é dolorida Essa música aqui Vou te falar para vocês Machuca os corações Segura lá Música 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 Meu Deus Onde está agora A mulher que amo Será que está sozinha Ou acompanhada Só sei que aqui distante Eu estou morrendo Morrendo de saudade dela No vale de lágrima Meu Deus Onde que o vento Encontre com ela Pra dar minhas tristes notícias Com seu açoite Dizer que por não estar Abraçado com ela Eu choro Eu choro Meu pranto Escondido No sol da noite Meu Deus Eu morro por ela E a ausência dela Ela é Ela é A luz que me ilumina Deusa da minha sina Minha estrela de ouro Meu Deus Meu Deus Existe notícias Existe notícias Com o seu açoite E a ausência dela E a ausência dela E a ausência dela Meu Deus Olha, gente, é o seguinte A gente Orquestre Violeiro É igual eu disse aí Pra todo mundo que está nos assistindo A gente vem cantando por esse Brasil afora aí graças a Deus, muito bem recebido. Então, olha, gente, tudo tem que ter o começo, de onde nós começamos, tudo novo, na época, já está aí, a nossa cidade está aqui. Então, é o seguinte, olha, tem um menino aqui, um rapazinho aqui, gente, que esse menino tem futuro. É o Pedro Augusto. Pedro Augusto é o seguinte, é filho do Nivaldo, que faz parte da orquestra de violeiro, e é o seguinte, eu peço, nesse momento, todos os pais que estão nos assistindo, nesse momento, que dê incentivo para as crianças, tem a menina, o menino, que gosta de cantar, dá força, igual os pais do Pedro Augusto, está dando força para ele. Está aqui, é o seguinte, esse menino tem futuro, gente, esse menino tem futuro. Eu quero que, nesse momento, quem está nos assistindo, preste muita atenção, o que é um garoto, que saiba fazer as coisas. Ele sabe tocar viola, ele toca violão, e canta muito bem, viu, gente? Então, quem estiver, no momento, nos assistindo, que vê o que é um garoto. Então, é o seguinte, está aqui o orquestra de violeiro, esse rapazinho aqui pode ser um representante em falta da nossa orquestra de violeiro, começa por ele, gente. Então, todos que estão, no momento, nos assistindo, prestem bem atenção no que esse garoto faz. Está aqui o Pedro Augusto, e está aqui o pai dele, que é o Nivaldo, que faz parte... Eu sou o avô. Desculpa, desculpa, avô. Boa noite a todos. Eu sou o Pedro Augusto. Antes, eu só queria agradecer aqui a orquestra de violeiros, na pessoa do Neguim, coordenador da orquestra, e da Luciana, e da Nilda. Então, é isso aí, vamos lá. Eu vou tocar a música Faca que não corta, do John Carreira e Pardinho. Faca que não corta, se eu perder ou como importa. O cabo da minha enxada era um cabo bacana, não era de batamu, era de cana caia. Um dia lá na roça, me dança de toda hora, chuvei o cabo da enxada e joguei a enxada fora. Enxada que não presta, forte aqui na porta, se eu perder, eu vou me cortar. Corriu atrás de uma roça, preparando pra atirar, no estado de São Paulo, atravessou pro Paraná, na casa que eu atiro, eu juro que não escapa, a cartucheira falhou, peguei a alça no carro. Cartucheira que não presta, a flaca que não corta, se eu perder, o corpo importa. Peguei o meu dinheiro, emprestei pra um camarada, o sujeitinho sumir, não é dinheiro nem mais nada, dinheiro emprestado, é um grande perigo, a gente perde o dinheiro, e também perde o amigo. Amigo que não presta, forte aqui na porta, se eu perder, o corpo importa. Na fazenda do meu sogro, o pai me pisou com a minha, presente de casamento, ele me deu, pois eu não tinha, com esse casamento, fiquei rico de repente, casei com sua fazenda, trouxe a moça de presente. Casamento que não presta, a flaca que não corta, se eu perder, o corpo importa. agora a gente vai tocar uma música do João Mulato e do Aradinho, a gente vai tocar na versão do Lourenço e do Lorival, onde ela é Reino Encantado. Eu nasci em um recanto feliz, bem distante da população, foi ali que eu vivi muitos anos, com o papai e mamãe e os irmãos, nossa casa era uma casagrão, a encosta de um espigão, um cercado pra barra da bezerro, e ao lado um grande mangueirão. No quintal tinha um forno de lenha, e um pomar onde as aves cantavam, com o goberto pra guardar o pilão, e as rares que o papai usava, de manhã eu ia no paió, uma espiga de milho eu pegava, de boiá e jogava no chão, num instante as galinhas juntavam. Nosso carro de banho conservado, quatro juntas de boi de primeira, quatro cangas, dezesseis canzis, encostado no pé da figueira, todo sábado eu ia na vim, de boiá e jogava no pé da semana inteira, com o papai aglindando com os bois, eu na frente e a minha espoteira. Nosso sítio que era pequeno, pelas grandes fazendas cercado, precisamos vender a propriedade, para um grande criador de gado, e partimos pra cidade grande, com saudade partiu ao meu lado. A lavoura virou colonhão, e acabou-se meu reino encarado. Hoje ali só existe três coisas, e o tempo ainda não deu fim, A tapera velha desabada, e a figueira acendando pra mim, e por último marco saudade, num tempo que já se foi. Esquecido embaixo da figueira, nosso velho carro de boa. Obrigada aí, gente. Por dar a nós esse espaço, né, Pedro Augusto? Obrigado por todos, e vamos agradecer a turma do Alquésio Jolê, que deu esse espaço pra nós. Obrigado. Boa noite a todos. Olha, gente, é o seguinte, igual vocês estão aí, lá de longe, nos assistindo aqui, nesse momento, igual vocês e o garoto aqui, o Pedro Augusto, vocês estão vendo, o menino tem futuro. Então, é o seguinte, com fé em Deus, primeiramente, Deus, esse menino vai marcar ainda esse sucesso dele, porque ele merece. a gente agradece, a gente agradece ao orquestro de violeiro, deu esse espaço pra ele aqui, porque ele merece. Então, quem está nos assistindo, a gente fica muito agradecido pelo apoio que der pra essa criança. E, mais uma vez, eu peço a todos os pais que têm, as crianças que gostam de tocar, de cantar, faz igual os pais do Pedro Augusto. incentiva, gente, que tem que ir pra frente. É que ele dizia, é certo. Vai pra frente, que atrás vem gente. E aí, saem, moçada, vamos fazer um modão aqui, o carro e a faculdade. Eu tenho em meu escritório, em cima da minha mesa, a minha cura de um carro, pra todos causas desviçam. Muitos já me perguntaram, o motivo por quem foi, eu sendo um doutor formado, gosto de um carro de voo. responde, foi com o carro, pelas escadas a rodar, que meu pai ganhou dinheiro, pra mim poder estudar, enquanto ele carregava. Passando de tempo, nas lições eu decorava, lá nos bancos da faculdade. Entre nossas boas vidas, eu senti comparação, hoje eu sei por a caneta, como se fosse um ferrão. As falhas da minha estriba, sobrando a estrada piscada, eu vejo os astros dos pôres, fechado pela estrada. Fechando os olhos, parece, e vejo estrada sem fim, e o velho carro de voo, cantando dentro de mim, em meus ouvidos de cara, o gemido do focão, e o grito do carreiro, é voando no grotão. Se eu tenho as mãos macias, eu devo tudo a meu pai, que teve as mãos falejadas, nos tempos que longe vão, cada viagem que fazia, naquelas manhãs de verbo, era um pico pro meu prato, em cima do meu caderno. Meu pai deixou essa terra, mas cumpriu sua missão, a riã dele colocou, um de coma em minhas mãos, por isso guarda esse trato, com carinho e muito amor, é lembrança do carreiro, que de mim fez o futuro. É isso aí, moçada. Olha, é o seguinte, a gente agradece muito o David, mas o Wenda, pelo maravilhoso som, que está aqui, dando essa cobertura para nós aqui, e muito obrigado, pelo som maravilhoso, David e o Wenda, brigadão, o alquete e o violeiro, agradece de coração. É o seguinte, tem uma música, é uma história muito triste, nós estamos passando uma fase, muito triste gente, esse mundo, nós estamos sofrendo, mas Deus é mais, Deus sabe o que pode fazer por nós. Então, nós perdemos um amigo nosso, do alquete e violeiro, aqui, o Topaz, o nome dele é Geraldo José Pismo, é o nome da Topaz, já fez dupla comigo no rádio, que era a dupla Topaz e Topazinho, então tem uma música que foi escrevida por ele, e o alquete e violeiro, não vamos deixar de cantar essa música, para nunca se esquecer dele. O título da música, da música chama-se Rainha do Gato. Eu nasci numa fazenda, na beira de um rei verão, desde quando eu nasci, fiz essa inclinação, de montar em burro bravo, sempre ser um bom pião, viajando com boiada, no longo de um vagão. Papai, mamãe, reclamada, meu filho deixa de ilusão, meu lar responde a eles, tudo o que Deus faz é pão, com fé em Nossa Senhora, vou ter essa proteção, e vencer essa parada, o meu querido irmão. Viajamos trinta dias, chegamos numa estação, nasci quando o trem passou, uma loira vanou minha mão, você vai lá pra Goiás, passear na minha região, sou a Rainha do Gato, me darei meu coração. Viajamos trinta dias, chegamos numa estação, nasci quando o trem passou, uma loira vanou minha mão, você vai lá pra Goiás, passear na minha região, sou a Rainha do Gato, me darei meu coração. Amém.